Bom, galerinha, vocês pediram muito pra minha série continuar Eu não ia continuar ela, mas muita gente pediu pra continuar Então, meu, se vocês não deixarem muito like nesse vídeo agora A série vai estar totalmente cancelada E vocês nunca mais vão ver a série de garoto aqui no canal Então, meu, vocês vão ter que deixar muito like Mandar pros seus amigos e também compartilhar Sério, vocês vão ter que fazer essas três coisas, galerinha Então, velho, se vocês não deixarem like, já sabem, né? Podem dar adeus a série de garoto Porque, meu, é complicado, galerinha E, bom, pra vocês voltarem a receber as notificações Galera, desativa o sininho e ativa o sininho de novo Porque assim vocês vão voltar a receber as notificações aqui do canal, beleza? E o YouTube só notifica quem realmente deixa os vídeos, o like nos vídeos, galera Então, vamos fazer isso, vamos olhar Porque senão vocês sabem o que vai acontecer com a série, né? Vocês sabem Então, façam isso, por favor Deixem o like Se inscrevam no canal Ativa o sininho Mano pros seus amigos, por favor Eu tô pedindo por favor Porque senão Podem dizer adeus Se vocês não deixarem o like É a última vez que vocês vão me ver aqui nesse canal Ai, ai Como é bom estar de casa Em casa novamente Ai, meu Deus do céu Eu ainda não acredito Que eu tive Sei lá, tive uma ideia incrível de fazer uma viagem Sozinho ainda E meus pais nem sabem ainda Ai, meu Deus do céu Bom Já que faz bastante tempo que eu não venho aqui pra vila Como será que tem umas coisas aqui? Bom Parece que tá normal, né? Não tô vendo ninguém Não tô vendo ninguém na rua Não tô vendo nada demais Mas O que será que tá acontecendo aqui? Bom Eu acho que eu vou pra casa Primeiramente Pera aí Deixa eu ver uma coisa Eu não tô sentindo O chacar do Do meu pai Eu tô sentindo Mas muito longe Nossa O que aconteceu? Ah, sei lá, né? Mas tudo bem, né? Ai, mas acho que essa viagem foi bom pra mim Essa viagem foi muito bom Ai, começou a chover agora Ai, meu Deus do céu Tá, eu tenho que chegar em casa logo Essa viagem foi bom pra mim Porque foi logo depois daquele monstro Logo depois do caroto reverso Várias coisas aconteceram, né? A porta tá aberta Vovô? Verdade, bisavô? Oi, caroto, tudo bem? Ah, tudo O que você tá fazendo aqui em casa? É que Eu e o seu bisavô Sasuke Temos uma reunião daqui a pouco Ah Uma reunião? Por que que vocês têm uma reunião? O que que tá acontecendo? É, pra falar sobre uma coisa Eu acho melhor você não saber Você é muito criança ainda Ai, vocês nunca mudam Sempre a mesma coisa Ah, você é muito criança ainda Ah, você é muito criança ainda Ai, meu Deus do céu Quantos vão perceber que eu sou forte E eu consigo Eu consigo Tá me ouvindo? Eu consigo Ajudar nas missões, tá bom? Ah, meu Deus do céu Viu? Você não faz nem ideia do olho Que eu consigo fazer agora Ah Você consegue fazer um novo olho? Melhor que isso Você vai ver um dia Você vai ver um dia Você vai ver o que eu consigo fazer Eu consigo fazer agora Todos os olhos lendários Sabia? Como assim? Eu treinei o meu olho universal Agora eu consigo fazer todos Na hora que eu quis bem entender Sabia? Eu tenho mais uma coisa Eu consigo usar todas as habilidades Deles juntos Se eu quiser usar o Sharingan Junto com o Bekugan Eu consigo É sério? Sim, é sério Então me mostra Não Já que eu não posso ajudar Também não vou te mostrar Só que também Quando você precisar de um Sharingan E um Bekugan junto Também não vou estar disponível Pra você Tá me ouvindo? Ai, meu Deus do céu Mas ainda bem Que você conseguiu Se distrair dessa viagem E ainda conseguiu treinar Parabéns, garoto Mas você vai me mostrar Esse olho aí sim Não vou Não vou mostrar nada Pra ninguém Só pra eu conseguir Fazer uma fusão de olhos Não quer dizer Que eu vou sair por aí mostrando Ai, meu Deus do céu Viu? Essa casa tá bem destruída, né? Fala que vocês não arrumaram A casa ainda Ai, meu Deus Olha isso Tudo destruído Vai falar que o banheiro Tá destruído ainda É sério? Que vocês não arrumaram Nada A casa? Ai, meu Deus Eu vou me mudar logo Pra aquela casa Que meu pai Meu pai comprou Sério Eu vou Eu acho que eu fiquei Muito tempo no sol Porque eu tô vendo Meu pai Em miniatura Aqui Ai, meu Deus do céu Ai, será que colocaram Um genjute em mim? Alguma coisa Do tipo? Oi, filho Ah Essa... Como assim? Sim Sou eu Ah Você tem a voz Parecida com a minha Quase igual a minha Que você não é, meu pai Eu sou Você acha que eu também não tô Que eu tô gostando disso? Ah Como assim? Como assim? Você não é, meu pai Meu pai é adulto já O meu pai já é grande Sou eu, filho Eu tô falhando que sou eu Porque sou eu Ah Você é meu pai Ah 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 Você é meu pai Ah 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 Você O que que você tá rindo? Ah É porque você tá do meu tamanho Você tá pequenininho Você tá igualzinho eu Ah Meu Deus do céu Não Não pode ser possível Não pode ser possível que você tá do meu tamanho Não, não, não Ai meu Deus do céu Você tá do meu tamanho O que que você tá indo? Eu tô ficando irritado com você É porque é engraçado pensar nisso Mas o que aconteceu com você? Não é o que aconteceu com você O que aconteceu com você? Onde o senhor estava? Ah, eu fui dar uma volta por aí Me esfriar um pouco a minha cabeça Tudo mais, eu fui fazer uma viagem sozinho Conhecer o mundo E você não me avisou? É, desculpa Mas se você realmente é meu pai Qual é o nome da minha mãe? O nome da sua mãe é me Papai, é você mesmo? Sim filho Sou eu Mas como? Como que você tá desse tamanho? Você tá igualzinho a mim Olha o meu tamanho Olha o seu É, como que eu posso te falar? Bom O cara que namora a sua mãe agora Fez isso comigo filho Ele que colocou isso em mim E agora eu não consigo voltar ao meu tamanho original Ai meu Deus do céu Eu não queria que você me visse assim Ah papai Mas fala pra você Que eu gostei Muito De você Desse jeito Papai Imagina as coisas que a gente pode fazer A gente vai crescer junto Daí papai A gente vai poder fazer um monte de coisa A gente vai poder brincar A gente vai poder ir pra escola A gente vai poder treinar também E papai Você não faz ideia das coisas que eu aprendi Eu aprendi a usar todos os olhos de uma vez só Sabia papai? Eu consigo usar agora dois Dois juntos de uma só vez Isso é sério filho? Seríssimo Eu treinei nessa viagem também Mas Eu tô achando meio estranho Você assim ainda Bom Eu tenho que ir pra escola agora papai Porque Você sabe como que é né Você sempre me obriga a ir pra escola Então tá Eu vou ir lá Tá bom papai Tá bom filho Boa aula pra você Ai ai Meu pai Tá pequeno Porque O namorado novo da minha mãe Fez isso com ela Com ele Ai meu Deus do céu Eu volto pra vila Essas coisas malucas Começam a acontecer Ai meu Deus do céu Viu Quanta coisa Desde quando meu pai É tão pequenininho Olha isso Ai ai Eu não tô acreditando nisso Mas eu gostei muito O meu pai pequenininho Ele vai poder fazer muita coisa comigo Imagina só Brincar comigo Sei lá Treinar Fazer um monte de coisa Será que se eu pedir pra ele Ficar desse tamanho Pra sempre ele fica Porque eu gostei Muito 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 Eu queria que ele ficasse assim Pra sempre Mas tá bom Deixa eu ir pra aula agora Porque né Eu já faltei um monte de dia E agora eu tenho que treinar Mais nessa minha habilidade De usar os olhos Todos juntos Imagina Eu conseguir usar o Sharingan O Byakugan O Tenseigan Tudo de uma só vez Eu acho que aí sim Meu olho vai estar totalmente Aperfeiçoado Digamos que é um olho Universal Mais forte ainda Aí sim as pessoas vão começar A sentir o meu verdadeiro poder E vão começar A me chamar pra essas missões Porque Ah, você é muito criança Você não pode ajudar nas missões Ah, você é um bebê ainda Você não pode ajudar nas missões Ah, 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 ah Isso me dá tanta raiva Mas tanta raiva Eles vão ver o meu verdadeiro valor Eles vão ver